Ok, meus amigos, estamos no ar com mais uma aula de química para vocês, ok? Nós estamos justamente no EJA 7 e é sem dúvida alguma a etapa mais importante do EJA. É o canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, a disciplina é química e hoje nós vamos contar a história aqui das propriedades dos compostos orgânicos, tá? Vamos mostrar aí uma ideia muito legal, vamos fazer questões também, tá? Que você possa entender. E nós estamos iniciando o mês de setembro, né? Primeiro de setembro de 2022, já estamos então no mês de setembro. Como é de praxe, a gente sempre coloca a nossa programação, nosso roteiro da aula de hoje. Aqui está, ó. O roteiro de aulas está aí, tá? O objeto do conhecimento, nós temos essa propriedade dos compostos orgânicos, ok? O objetivo da nossa aula de hoje, nós vamos identificar representações e simulações referentes a diversos compostos orgânicos e suas propriedades. Vamos reconhecer e diferenciar as funções orgânicas que serão estudadas através da identificação de seus respectivos grupos funcionais e suas regras, né? E a da teoria prática, nós temos justamente aí a resolução de questões durante a aula e vamos ter também atividade para casa, tá? Essa é a grande sacada da aula de hoje. Nós vamos trabalhar justamente esse tema com vocês, perfeito? Pois, muito bem, pessoal. Nós temos aí, então, nós vamos iniciar a nossa aula, porque para a gente falar das propriedades, tá? Para falar dessas propriedades dos compostos orgânicos, há uma necessidade, com certeza, de reconhecer primeiro as funções orgânicas, né? Devemos, então, reconhecer essas funções orgânicas primeiro. E é isso que nós vamos fazer nessa primeira parte. Porque para você saber se um ácido carboxílico apresenta o maior ponto de ebulição que é um álcool, é preciso você conhecer primeiro o ácido carboxílico e o álcool, né? Vamos conhecer aqui, então, aqui está a primeira função orgânica. Primeira função orgânica, nós temos aí os álcoois. Então, os álcoois, é muito fácil de você reconhecer, pessoal. Os álcoois, ó, são compostos que possuem um ou mais hidroxila. Hidroxila é justamente o H, certo? E essa hidroxila, para ser um álcool, tem que estar ligado a carbono saturado. Professor, e o que é um carbono saturado? É aquele carbono que só tem ligações simples. Carbono que só tem ligações simples é saturado. Então, toda vez que tiver uma hidroxila ligada a um carbono saturado, você vai ter um álcool. Eu coloquei dois exemplos já destacando o grupo funcional, ó. Então, pode ter uma ou mais hidroxila, desde que esteja ligado a carbono saturado. Carbono saturado. Beleza? Então, eu queria muito que vocês reconhecessem essa primeira função, tá? Não é nem para saber nome, porque para saber as propriedades, não vamos precisar dos nomes, não. Tá bom? Então, álcool são compostos que possuem uma ou mais hidroxila ligada a carbono saturado. Então, nós vamos conhecer todas as funções oxigenadas e nitrogenadas primeiro, para depois a gente trabalhar as questões, tá bom? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto